Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo de Forager. Bora jogar? Deixa eu mostrar pra vocês a roupinha que eu tô aqui. Vocês aqui, ó. Tô com essa roupinha aí, que nada mais é do que uma mochilona estilosa e um óclão. Um óclão sinistro, tá? É... Eu não sei, essas coisas eles dão bônus, eu não lembro se dão ou não. Acho que não, né? Acho que são só... besteira, né? Vamos lá, vamos explorar novas ilhas, tá? Eu tô aqui completando aqui essas últimas coisas do... do museu. O jogo já tá no final, certo, galera? E eu já tô providenciando, já tô tendo... assim, tô tendo não. Eu tô, na verdade, planejando novos vídeos. Os vídeos de... de uma nova série, de um novo jogo aqui no canal, tá ligado? Eu tô tentado a trazer dois games, galera, pra quem estiver assistindo aí. Eu tô pensando em trazer Terraria e Stardew Valley. Eu tô pelos dois, não sei. Ambos são gigantes e imensos e vão ficar muito tempo no canal, então tem que pensar certinho. Vamos conversar com esse cara aqui. Esses esqueletos... não. Esses esqueletos estão se tornando um problemão. Cadê oca aí, galera? Seria ótimo se você me ajudasse a me livrar deles. Firmeza. Traga cem crânios para mim e eu vou recompensá-lo. Tá bom. Já tenho cem crânios? Você conseguiu. Ah, eu só duvidei de você até o último segundo. É nóis. Aqui está sua recompensa. Não sei por que eu fiz essa voz, mas enfim, temos aqui... Chaves. Chavinho, chavinho. Eu quero um droide. Eu preciso de dois eletrônicos, então vamos fazer o eletrônico. Nossa, 20 bloquinhos. Ah, eu quero, velho. Eu quero muito isso aqui. Eu quero, 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 eu quero... Acho que isso aqui eu posso vender. Isso aqui depois é uma habilidade que a gente consegue, galera. Ó. Ele coloca aí uma ilha no lugar, galera. É muito legal, cara. Ó. Jogar no controle... Essas horas assim, jogar no controle é meio ruim. Nossa, não é muito legal? A gente vai abrir isso daqui depois, eu acho. Desnecessário. Deixa eu ir lá, deixa eu levar os negócios aqui no... No museu pra dar aquela limpada já, né? Porque eu comprei isso aqui, ó. Vou completar o mestre minerador. Por isso que eu comprei. Aí outra orb. Vou pegar um XPzão. Vou pegar um XP, galera. Porque... É. Vou pegar um XP, não. Coração, três coração. Três coração é... Quatro coração é mais do que o suficiente. Tá ligado? Quatro coração é mais do que o suficiente. Só que eu quero... A bilis, mano. Quero a bilis. Ué? Não deu... Não deu um XP, não? Ah, bom. Um ponto aqui. Um XP, não. Um ponto, né? Armazenagem. Não, não quero guardar nada, não. Você vai me vendo. Toda as coisas eu vendo, mano. Ah, abri física, beleza. Vou abrir esse cara aqui, ó. Isso aqui vai... Vai fazer revolucionar isso aqui, ó. Vai revolucionar. Que que é isso? Estruturas tem o dobro de vida. Custo de materiais 25% menor. Coffee com mais espaço. Esse aqui. Adquirir terra fica 30% mais barato. Ah, agora... A habilidade de comprar terra tá lá no final. Mas aqui é boa. Pronto. Agora... Olha onde vai esse treco aqui. Olha onde vai esse treco aqui. Eu até coloquei ele pra lá. Olha onde vai isso, cara. Ele vai quebrar a terra. Olha onde ele tá indo. Pega duas ilhas. Não, não. Calma aí. Ele pega duas ilhas. Calma aí. Deixa ele aqui, ó. Deixa ele aqui. É que ele não fica no caminho. Tá ligado? Nossa, ele pega duas ilhas, velho. Deixa eu ver o outro cara que tava aqui. Consegue ficar em cima? Nossa, ele pega quase quatro ilhas, velho. E aqui, ó. Vai limpar quatro ilhas, galera. Quatro ilhas. Tá bom? Tá bom ou não? Quatro ilhas, velho. A galera falou pra fazer o obliterador. Porque o obliterador parece que faz tudo. Vou fazer, vou fazer. Ó, vamos tentar resolver esse enigma, galera. Ó, pelo que eu tô vendo ali. É um alto, um baixo e um no meio. Esse parece bem alto. Esse mais ou menos. E esse baixo. Tá? Então, o que a gente vai fazer? É... Vamos lá. Vamos apertar aqui. Ah, tá. E... Um... Um... E aí... Foi, 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 foi. Fiz a sequência. Tem dois baús pra gente abrir já, hein? Meu amigo. Tá, vamos ali. Vamos ver qual que é ali, galera. Vamos pra esse cara aqui. Tem dois baús pra abrir, velho. Já, já, já vou abrir. Nossa senhora. Tó. No... Vamos lá. Vamos ver o que que tem aqui. Nossa. Tentei, tentei e já era fim de jogo. Ah, moleque. Vai. Então vai, então. Quer brincar comigo? Ó. Veja. Nossa. Se você passar, transpõe o bagulho. Vim. Uh. Arbizinha. Arbizinha. Outra arbizinha. Que beleza. Que beleza. Eu tô muito cheio, irmão. Meu Deus. Caraca, velho. XP demais, galera. Olha lá, mano. Nossa, tá subindo. Não é muito XP, não. Ó. Vamos usar as orbs, hein? Atenção, Raul. Onde você clica, ó. Vou usar uma pro coração pra ficar com quatro. Pronto. Fechou. Não vou usar mais orbs nenhuma pra coração nenhum. Porque eu tinha quatro e perdi um no pacto com o capiroto lá. Energia, não vou usar. Aumentar permanentemente o dano, não vou usar. Eu quero level pra comprar skill. É isso que eu quero. Porque as skills estão fazendo toda a diferença na minha vida. Isso aí. Eu quero skill demais. Eu quero muito skill. Mais uma skillzinha. Tome. E quarenta. Leva um quarenta. Uh. Que maravilha. Que maravilha. Galera, eu vou experimentar fazer um cofre aqui. Pra ver se a gente guarda esses itens automáticos, cara. Porque eu não tô aguentando mais, velho. Na boa, na boa, na boa. Galera, tá muito difícil esse negócio aqui. Tipo, aqui. O que eu faço pra preencher aqui? Tipo, pés, velho. Não dá, velho. Vamos ver se a gente consegue fazer esse negócio aí de guardar a coisa. Vamos ver. Cadê ele? Economia. Cofre. Precisa de tijolo. Beleza. Vou fazer um tijolo aqui. Ah, eu não tenho mais pedra. Que bom. Que beleza. Tinha muita pedra. Agora é pouco. Agora eu não tenho mais. Ai, que maravilha. Eu adoro esse aqui. É, agora já tem já pedra. Meu Deus, cara. Tá muito sinistro isso aqui, velho. Não consigo fazer nada. Não consigo andar. Eu quero só um droide, velho. Pra fazer um droide eu preciso de vidro e plástico. E minhas garrafinhas, velho. Preciso de vidro, velho. Meu Deus. Bom, galera. Consegui, certo? Seguindo, fazendo o que o meu amigo Caio disse. Ele falou, Raul, faz o cofre pra tu guardar as coisas, cara. Deixa de ser animal. Então, beleza. Vamos guardar essas coisas aqui, cara. Não sabia que esse negócio aqui guardava o que a gente tá fazendo ali, ó. Caramba, isso é muito bom. Se eu soubesse, eu tinha feito isso aqui antes, cara. Agora a gente tá livre. Livre, livre, livre. Olha lá. Guardei as gemas. Guardei aqui os minérios e os ferros. Certo? Guardei aqui os produtos confeccionados aqui com linha. Falta só o couro, né? O couro daqui a pouco a gente faz ali. Faz um couro aqui, coloca ali. Já era. Certo? Olha que maravilha, cara. Obrigado, obrigado a todo mundo que falou pra fazer isso, cara. Poxa, por que ninguém falou pra fazer isso antes? Tô sofrendo aqui, mano. Com um monte de coisa aqui no inventário, cara. Fazendo mochila, ficando que nem um maluco querendo fazer mochila sem a necessidade, velho. Ah, ai, ai. Nossa, dá pra criar um. Um quadradinho? Meu Deus. Um quadradinho. Cara, eu vou colocar pra pegar fezes aqui também, mano. Meu Deus. Um quadradinho só. Vou procurar fezes por aí, mano. Quero fezes. Quero fezes. Fezes. Tem fezes aí. Me dá fezes. Quero fezes. Aham. Cadê? Cadê seu cocô? Me dá seu cocô aí. Vai plantas medicinais. Falta garrafa, velho. Eu quero cocô. Cadê? Cadê cocô? Oi? Ah, mano. Me dá cocô aí, mano. Caraca, velho. O cara quer cocô mesmo, velho. Que nojo. Pau fechando. Ó o pau fechando. Ó o pau fechando. Toma. Claro. Que isso? Mova-se duas vezes mais rápido. Ataque duas vezes mais rápido. Ganha em pergaminho mágico aleatório instantaneamente. Nossa. Puta. Um monte de pergaminho, velho. Que eu ganhei. Nossa. Eu ganhei um monte durante... Um tempo eu ganhei um monte de pergaminho. Olha lá. O que que faz com um pergaminho desse? Vamos testar? Feio. Santo Deus. Vou testar esse aqui agora. Feio. Uou. Bicho pra caramba. Esse aqui. Holy shit. Meu Deus. O que que aconteceu aqui, mano? Ó, galera. Finalmente a gente vai conseguir nosso droide, galera. Finalmente a gente vai conseguir nosso primeiro droide. Vamos fazer? Vamos lá. Vamos fazer nosso primeiro droide, cara. Aí, galera. Ó o droide. Ó o droide. Ó o droide, galera. Nossa. Nosso droide é uma tartaruga, velho. Que fita, velho. Ué. Nosso droide. Nosso droide. Lucy Turtle. Ué. Que da hora. Nosso droide, velho. Olha lá. Ele vai se apecando geral. Mata aí essas gosminhas aí. Nossa. Que beleza, velho. Mata esse robozão aí. Caraca. Olha lá. O droide. Ele vai loucão, velho. É uma tartaruga, cara. Que da hora. Muito legal. Nossa. Mata esse cara aí. Mata esse cara aí. Cadê o droide? Cadê o droide? Por que que ele tá clicando? Ué. Esse droide é maluco? Ele tá clicando nas galinhas. Eu não quero ovo não, cara. Ih. Pelo jeito ele não mata ninguém, não. Pelo jeito ele é um robô que te ajuda, velho. Pegando coisa, velho. Ah, galera. Pelo visto é isso, ó. Olha lá. Ele tá pegando um monte de coisa, velho. Eu nem tô pedindo pra ele pegar essas coisas aí. Ele tá cheio de bicho. Ele vai ficar doidinho, ó. Meu amigo. Eu quero só o cocô, cara. Não quero mais nada, não. Meu Deus. Deixei embora daqui, mano. Os outros bagulho ali matam. Os droides, ele trabalha pra você. Ah. Ele é tipo um trabalhador. Galera. Olha. A hora que eu liguei aqui o drone. Ele ficou clicando nas galinhas que nem doido. Olha o que ele conseguiu pra nós. Ovo dourado, velho. Vamos lá falar com o velho lá. Nossa. Que maravilha. Cadê o velho? Achei um ovo dourado pra ti. Aqui. O que você vai me dar? Isso é bem menos do que eu esperava. Isso não vai dar origem a um amigo pássaro adorável. Ué. O problema é teu. Nem posso comê-lo. O problema é teu, velho. Você pediu um ovo? Esses são os únicos propósitos de um ovo. Isso foi bem decepcionante. Ah. Eu quero meu prêmio, velho. Eu quero saber, não. Eu quero meu prêmio. Entre na cachoeira. Que? Cachoeira? Rapaz. Eu quero meu prêmio. Ah, mano. Um orbzinho. Use pra aumentar seus atributos. Tá bom. Tá vindo orb agora pra frente, né, velho? Olha. Sem querer. Meti a flechada e abriu. Que beleza. Sem querer, cara. Olha o bicho da gema. Se você clicar nele. Caramba, que da hora. O servinho ali, ó. Da gema. Da hora. Bom, galera. Então é isso aí, certo? Se gostaram do vídeo, deixa o like. Clica no gostei, galera. É muito importante, certo? Nos vemos no próximo vídeo pra explorar essas ilhas geladas aqui. No próximo vídeo a gente vai vir pra cá, hein, galera? Certo? E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu! Tchau, tchau, tchau.